Vamos lá, tentar resumir aqui, você falou de tanta coisa e a resposta para essa pergunta está nessa entrevista toda, mas se você tivesse que destacar alguns pontos, pergunta meio clichê, mas o segredo do seu sucesso, o que foi imprescindível para que você chegasse à posição que você está hoje, a sua empresa está hoje? Simples e rápido, ser líder todo dia. Líder é aquele que faz todo dia. Fazendo mais uma vez uma analogia com o esporte, o empresário tem que gostar da competição, seria isso? Só a vitória. Não da competição, mas da vitória. É mais específico. Não, acho que todo jogo é para ser jogado, mas se você tiver uma organização, um time, uma competência, a vitória faz parte disso aí tudo. Então esse slogan que a gente usa, que é ser líder todo dia, é muito forte. É muito forte. É construir todo dia. Todo dia tem uma batalha. Todo dia tem uma batalha. Ô João, e vamos lá, um cara como você, perto de completar 50 anos, com uma empresa muito grande, ocupando o topo aí da sua área, que sonhos, que desafios ainda alimentam você? Acho que um sonho que todo pai como empresário tem é de sucessão. Acho que isso é muito legal quando a gente tem os filhos do lado, não sendo herderos e sendo sucessores. Eu estou começando a me realizar nisso. Eu fico muito feliz de ver meus filhos, os meus sobrinhos, estando trabalhando com a gente nessa pegada do empreendedorismo, de mostrando um Brasil diferente. E eu tenho um sonho, desde quando eu comecei, que eu não quero ser só a maior, como quero ser a melhor farmacêutica do Brasil. E tem um prazo para isso? Você está trabalhando com prazo, um planejamento para ser o primeiro quando? Todo dia. Mas você acha que essa meta será atingida... Todo dia. Eu penso nela todo dia. Você ainda não sabe exatamente quando acontecerá, mas acontecerá. Vamos lá. Vamos construir. Esse é o caminho. E não eu, né? Eu falo muito que o meu não é o meu negócio, é o nosso negócio. A CIMED não é minha. A CIMED é de todos os meus 5 mil funcionários. Por isso que é uma CIMED diferente. Uma CIMED feliz. Entendeu? Uma CIMED onde ela pensa muito na remuneração, na meritocracia, de poder dar essa coisa que eu falo muito bonito, que é a acessibilidade ao medicamento num país pobre. É legal. Então, você tem uma preocupação social. Muito. É uma verdade... Os grandes empresários todos têm, né? Mas é uma responsabilidade do nosso negócio. É uma responsabilidade. Poder dar acesso a medicamento é muito legal. Porque talvez haja conflitos éticos, né? Empresário, mas eu ganho dinheiro vendendo remédio, que é algo fundamental. Mas eu preciso vender ou eu não sobrevivo. Então, eu não... Mas todo empresário tem que ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, ele não vive. Eu não abomino lucro, não. Eu sou a favor do lucro. Se você tem 5 mil colaboradores, é porque você tem lucro. Eu quero ter 10 mil, eu quero ter 20 mil, eu quero ter 30 mil. Eu não quero parar de ter colaborador. Eu quero ser o modelo, aquilo que eu falei para você desde o negócio. A minha indústria é uma indústria onde ela compete com multinacionais. Por que eu não posso ser uma nacional, multinacional no futuro? Você pensa nisso. Óbvio. O primeiro objetivo é o Brasil. Mas a partir do momento que, com todas essas dificuldades, eu já me destaco, por que eu não posso ir para o primeiro mundo? João, para a gente encerrar, se você não se importar de olhar para a câmera, eu acho que você inspira muita gente, tenho certeza disso. Jovens, pessoas que têm o sonho de se tornarem empreendedoras, de terem o seu próprio negócio. Como ter resiliência, como ter esse elan vital, essa força que você tem? Existe alguma dica que você possa dar? Nossa, boa, hein? Uma dica boa essa, simples e prática. Que o sucesso não tem preguiça. Sucesso não tem preguiça. Simples e prático. Tem? Não, não tem. É todo dia. É todo dia.